Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Madearte, o seu canal de marcenaria. Hoje mais um vídeo na nossa playlist de como consertar. Hoje você vai aprender como consertar a sua cama quebrada. Vamos abordar várias situações de defeitos e também de como reforçar a sua cama para prevenir, para que ela não quebre, mesmo ela sendo uma cama nova. Se ela for mal dimensionada, mal fabricada, se a escolha dos materiais não forem corretas, a cama se torna fraca. Então você vai aprender a fazer a manutenção preventiva e também a corretiva. Vamos fazer? Ah, e estou aqui sentado no banco que eu fiz com cabeceira de cama. Se você quiser aprender a fazer um banco bonito como este, temos um vídeo aqui no canal. Vou deixar na descrição. Vamos fazer? Essa barra de cama aqui foi fabricada uma cama de madeira de demolição por pessoas que não tem conhecimento técnico. A pessoa fez uma emenda longitudinal na barra, colou o suporte do estrado com cola branca e bateu uns pinos. Só isso, nós observamos aqui que o único lugar que saiu pedaço da barra da cama aqui no sarrafo foi esse pedacinho aqui de uns 20 centímetros. Então só aqui colou. Quem uniu esse sarrafo com a barra da cama, bateu o pino, não deu pressão suficiente para as duas madeiras encostarem e colar. Ficou um serviço muito mal feito. Pessoas que não tem conhecimento técnico de marcenaria montam fábrica de imóveis de demolição e fazem essas cacas. Jamais essa barra de cama era para ser emendada. Já que emendou, teria que ter feito um canal e um macho na outra, macho e fêmea, para ter mais área colada. Aí poderia ser que aguentasse. Mas o ideal seria fazer a barra da cama com a viga, peça única. Nós vamos abrir, porque já está descolado, para ver a situação por dentro. Dá a impressão que essa pontinha aqui está colada. Vamos ver. Não está. Então, vamos lá. Dá para observar aqui que na junção não foi apertado um grão com o sargento, ficou um espaço. Tem espaço de cola aerada aqui, e não foi feita a colagem da maneira correta. Eles não usaram cavilho, usaram os pinos quadrados. A única coisa que encostou foi os quatro cantinhos desse quadradinho de madeira aqui, desse pino. Então, a função de cavilho foi perdida aqui, porque não colou. Serviu para nada. Fizeram até um tamanho grande aqui, mas perdido. Tecnologia zero aqui. Observe que pega só nos quatro cantinhos, fica espaço vazio dos lados. E nem cola tem. Pode observar que tem um pouquinho de cola embaixo, e aqui também não tem cola. É um serviço bem mal feito, por pessoas que não têm conhecimento. Estão brincando de casinha, em vez de ser marceneiro. Vamos raspar a cola. Vamos raspar a cola. Vamos raspar a cola. Por que tem que raspar toda a cola e eliminar a cola? Porque a cola branca, cola PVA, depois de ser que ela é um plástico. E em plástico, não cola em plástico. Você deve ter observado em vídeos anteriores, que eu faço alguma manutenção, ensinando a colar MDF inchado, aglomerado esfarelando. Porque eu coloco plástico, sacolinha de plástico, do lado das peças para prensar. Porque o plástico, a cola não cola no plástico. Então, tem que ser eliminado toda a cola. Agora eu vou fazer aqui. Tirar também. Depois vamos fazer a colagem. Aqui nesses tarugos quadrados, eu vou usar cola PUR, porque ela se expande e vai preencher esses espaços vazios. Então, em todos os furos eu vou colocar cola PUR. Veja bem, estamos associando cola branca e cola PUR, mas não estamos misturando uma com a outra. Com o auxílio de um pincel ou de uma espátula, é mais fácil o pincel. Espalhe a cola, para ela ficar em toda a superfície. Aí você não vai correr risco de ficar alguma área sem cola. Então, vamos lá. Agora é só encaixar e apertar com os grampos para dar uma pressão. O aperto aqui é o suficiente. Para você perceber que é o suficiente para as duas madeiras encostarem e ficar sem espaço nenhum. Encostou a madeira, já está bom. Se aperta muito também, além disso, acaba eliminando muita cola e depois vai descolar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora está colado, vamos limpar o excesso de cola, um paninho ou uma estopa umedecida. Agora é só tirar o excesso da água e deixar secar, de preferência 72 horas secando. Depois de colado, seco, agora vamos colocar o sarrafinho que é o suporte do estrado, raspamos toda a cola, fiz uns risquinhos aqui para aumentar a aderência aqui também, vamos passar a cola branca e parafusar. Lembra que ele estava só com o pino, usaram o pinador, botaram os pinos aqui, mas não deram pressão, ficou até um espaço entre uma madeira e outra, só colou aqui nesse pedacinho que ficou grudado aqui. Nesse caso aqui, o pino seria só para manter no local, para não escorregar, para depois parafusar, o pino não seria o suporte para aguentar o peso. O pinador é uma excelente ferramenta, o pino é um excelente acessório, mas tem que saber usar com técnica. Agora vamos passar cola, prenda com os grampos para dar pressão e ele encostar a madeira com madeira. Aí sim você faz o parafusamento. é melhor perder um pouquinho de cola, um excesso aí do que faltar. aqui no sarrafo eu já fiz um furo, um escarinhamento para o parafuso entrar sem pegar rosca, tem até uma pequena folga. Queremos que pegue a rosca só no material a ser parafusado. aí faço um furo com a broca com o diâmetro do corpo do parafuso. O parafuso aqui eu coloquei ele em um tamanho quase que varando para lá, só para não varou para não ficar mal acabado, bem grande, máximo que puder de comprimento. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Depois de colado É só limpar o excesso de cola Depois do trabalho feito Fica excelente Antes de usar Espere secar pelo menos 24 horas O ideal Seria secar 72 horas Depois de 72 horas A cola está totalmente seco Curada E você não vai ter problema com a sua cama Nesse caso aqui A barra rachou É uma barra de MDF Poderia ser uma de aglomerado também Seria a mesma coisa O ideal aqui seria fazer uma barra nova Porém se você não tem condições de fazer uma barra nova Não tem ferramenta Vamos fazer um conserto nela Você vai precisar de cola branca Dois grampos Pode ser grampo C Ou grampo de aperto rápido De pressão Um pedaço de plástico Uma sacolinha Ou um sapinho como este aqui E dois pedacinhos de madeira Pode ser MDF MDP Ou madeira maciça A primeira coisa Remova alguma Sujeira se tiver aqui por dentro Alguma partícula Verifique se ela está encostando bem Esse aqui está encostando bem E vai introduzir cola branca dentro Dessa abertura Desse rachado aqui Pode colocar bastante cola Deixa ela descer bem A gente sempre usa o pincel Mas nesse caso Pode usar o dedo A cola não é tóxica Para fazer a cola descer Com a ajuda de alguma ferramenta Alguma espátula Uma faquinha Qualquer coisa que você tiver aí fininho Ajude A cola Descer bem Para Para não ficar nenhum espaço Sem cola Cola branca É uma cola base de água É uma cola base de água Faça dos dois lados Para garantir que vai pegar cola Em toda a superfície do rachado Nós queremos aqui bem colado Para não quebrar de novo Com o auxílio de um pedacinho de pano Uma camiseta velha Uma estopa Limpe as ferramentas Aqui na barra Evite usar pano úmido Já para não enfraquecer mais Coloque a sacolinha Porque para o seu calço Não colar Na sua barra A cola branca Não cola em plástico Vamos usar o grampo Para dar pressão Se você não tiver grampo O que você pode fazer? Pode colocar essas madeiras Nesse sentido aqui Passando para os dois lados Faça um furo aqui Um furo aqui E coloca dois parafusos Um de cada lado Parafuso com porca Barroscado O que você tiver E vai dar o mesmo aperto Agora se você já tiver o grampo Fica mais fácil Aperte bem Para encostar bem Para encostar bem As duas madeiras Vamos cortar aqui Para a gente fazer a limpeza Faça a limpeza Porque na hora Que estiver seco Fica mais fácil Tira todo o excesso Observe Encostou bem Observe que as partes Encostaram bem Deixe secar Preso Pelo menos 24 horas E deixe Ela sem uso 72 horas Para ficar bem Curada a cola Bem sequinha Para você não ter mais problema Essa cola do furinho Aqui também Use algum palitinho Para limpar Vou usar um pedacinho De arame Aqui Enrolado no pano Dar uma limpada Aqui A cola já secou Agora vamos soltar Para ver como que ficou Observe que o plástico não cola Ficou muito bom Vou mostrar para você aqui Observe que ficou bem colado Não ficou falha Em cima também Ficou perfeito Depois que você fez a colagem Se possível Deixe 72 horas Secando Para garantir a colagem Para uso 72 horas No mínimo Fica perfeito Aqui nós temos Um par de barra De madeira maciça Essa aqui está intacta O suporte Não soltou ainda Vamos fazer uma preventiva Parafusar Para não acontecer de soltar E aqui já soltou E o dono da cama Já colocou os remendos Aqui Já bateu bastante prego O que vamos fazer? Vamos tirar esse pedaço De madeira daqui Vamos soltar Raspar Lixar Tirar toda a cola Igual nós fizemos Na barra da cama De madeira e demolição Solta Raspa A cola antiga Vamos colar Parafusar novamente Nesse caso aqui É uma cama nova Uma cama de MDF Poderia também ser Uma cama de MDP Ou aglomerado Não estragou ainda Mas vai estragar Porque não vai aguentar Então o que nós vamos fazer? Vamos parafusar Todo o suporte do estrago Com um parafuso Que não vaze as duas madeiras Quase vazando Para ter uma boa resistência E prolongar a vinda da cama Aqui nós vamos fazer Um furo na ponta Do suporte Aqui Um furo aqui E mais ou menos Cada 25 centímetros 20 Nós vamos colocar Um parafuso Vamos fazer um furo Da espessura Aqui do MDF Que é um de 15 Enrolamos uma fita Para determinar a profundidade Que o parafuso Vai passar direto No furo E não vai pegar rosca Rosca somente na barra Mais ou menos Um palmo 25 centímetros 26 centímetros Agora vamos fazer um furo Pegando na barra Com a broca mais fina Uma broca Com o diâmetro Do corpo do parafuso Para pegar rosca Devemos escariar Que é um parafuso Cabeça chata Você pode usar Também aqui Um parafuso flangeado Não tem problema Funciona da mesma maneira Faça isso Em toda extensão Das duas barras Nessa daqui Você deve arrancar Porque já está soltando Os resíduos de cola Pedaços de madeira Que ficaram grudados Aqui tem que ser eliminado Totalmente A cola que tem que ser Totalmente eliminado E ficar na madeira pura Você pode usar Um formão para raspar Uma lâmina raspadeira Se você tiver Uma planina manual Ou também Você pode usar Uma esmelhadeira Ou uma lixadeira de disco Com uma lixa grossa Para eliminar Pode tirar aqui assim Se tiver uma planinha Pode passar também Agora tem que raspar a cola Você pode raspar Com o formão Puxando Dessa maneira Ou com a lâmina raspadeira Que é a mais apropriada Se você tiver Essa barra de cama Aqui é feita Com a julinha em pedra É uma madeira bem dura Quando tiver saindo madeira pura Está sem cola Já tem um pouquinho Aqui no sarrafo Também já tirei Você deve fazer Verifica se está tudo certo Passa a cola branca Faz a pré-furação Nesse caso aqui Você não precisa Do limitador Faz a pré-furação Nesse caso aqui O fabricante usou Uma barra de madeira Angelim E a cama é de cerejeira E ela aparece bem Com a cerejeira Mais barato E mais forte também Porém ele pecou Por usar um pinos Aqui A madeira mole Poderia ter usado O mesmo angelim Aqui Que ficaria muito melhor Se você tiver oportunidade Quando tiver uma barra Tiver oportunidade De trocar Por uma madeira Mais forte Compatível com a barra Pode pôr Que fica excelente Agora vamos passar A cola aqui Para fixar Aplique a cola Se você tiver um pincel Deu uma espalhada Na cola com o pincel Isso vai facilitar O trabalho E vai facilitar Que a cola se espalhe E você vai garantir Que vai ficar cola Em toda a superfície A ser colada Essa daqui Faltou pressão E faltou espalhar a cola Quem tinha colado Só um pedacinho aqui Coloque Se você tiver um grampo Aperte o grampo Faça isso Em toda a extensão Da barra Nessa outra aqui Como ela está Colada ainda Nós não vamos descolar Vamos fazer o mesmo trabalho Que nós fizemos Na GNDF Faz a curação E faça a fixação Com o parafuso Agora depois de parafusado Esses grampos Estão um pouquinho Para fora Você pode dar Uma marteladinha Esta barra aqui Tem espiga A espiga Vai garantir Que o peso Da própria barra Do estrado Do colchão E da pessoa Não vai ficar Sobre o parafuso Vai ficar tudo Depositado Aqui em cima Da espiga Agora essa outra aqui Tem apenas uma cavilha Meio bamba já E dois parafusos Então todo o peso Da barra Do estrado Do colchão E da pessoa Que for dormir na cama Vai ficar sobre Os dois parafusos E essa cavilha Sendo que aqui Tem pouco material Desse parafuso Na cavilha Pouco Desse pouco O que vai acontecer O peso vai começar A rachar Vai abrir Igual na barra Que nós colamos Então aquela colagem Ela não vai adiantar Nada Se nós não fizermos Um trabalho De sustentação Por baixo Aqui Por baixo Da barra Que é o que nós Vamos fazer agora Nós vamos montar Essa cama Vou te demonstrar Como fazer Que esse peso Não fique sobre Essa carga Não fique sobre Os parafusos E a cavilha Vai ficar sobre O suporte Que nós vamos fazer Aqui agora Essa aqui é uma cama nova Vamos fazer então Você vai fazer Esse cargo Essa travessa E pega a lateral Da sua cama Por fora Dos dois lados Fazer esse rebaixo Aqui Porque esta parte Vai pegar Embaixo da barra E aqui vai pegar Embaixo da travessa Do estrada Dessa maneira Aqui Apoia aqui E apoia aqui E o pé no meio Você deve prender O caiba Que você fez E meça Do piso Até por baixo Do caiba Aqui deu 21 centímetros E meio Se for cama De solteiro Faça um furo No meio Se for de casal Faça dois Divida em três Espaços E faça dois furos Para colocar dois pés Esse alojamento Aqui Temos aqui No nosso vídeo Anterior a esse De como fazer Uma cadeira Reforçada Para iniciantes Tem mostrando Fazer E depois Faça o furo Nós queremos Que o parafuso Fique passante Aqui Sem pegar rosca Aqui Furo para pegar rosca Coloca E aperta Peça pronta Rebaixo Nas duas pontas É só colocar Lá embaixo Da cama Se você quiser Fixar Pode botar Um parafuso Daqui para baixo De baixo Para cima Na travessa Do estrado Nunca aqui Na lateral Na barra da cama O que você deve Fazer agora São quatro madeirinhas Quatro sarrafinhos Com a medida De baixo Da barra Até o piso Exatamente De baixo Da barra Até o piso Colocar aqui Botar dois parafusinhos Ou colar Com cola instantânea Se você não quiser colar Você pode botar A fita dupla face O que importa É a altura Ficar exatamente igual O que vai importar É a carga De peso Ficar em cima Desse sarrafo E do pé do meio Pé central Colocamos Você fazendo Isso aqui A sua cama Vai durar muito Muito mais Eu quero convidar você Para assistir o nosso vídeo Como fazer uma cama reforçada Temos como fazer uma cama reforçada E também temos outro vídeo Projeto de cama reforçada Se você quiser fazer a sua cama Super reforçada Assiste esses dois vídeos Vou deixar aqui na descrição Do vídeo Os links São dois vídeos maravilhosos Você vai entender tudo sobre cama É muito fácil de fazer E é uma cama Que vai durar No mínimo 150 anos Esse sarrafinho aqui Reforça Não fica feio Você passa um verniz Iguala um pouco a cor Da sua cama Aqui Também se ficar cor diferente Não tem problema É apenas um detalhe Esse tipo de barra De cama De MDF Ou de MDP São fracas Muito fracas O fabricante coloca Esses suportes De plástico Aqui Mas isso não reforça nada Isso aqui é só para o sarrafo Não escorregar Esses furos aqui Enfraquecem muito a barra Você pode observar Que ela está torta Ela empenou Geralmente elas quebram Aqui Se quebrar aqui Aí não adianta Querer consertar Aqui não vai dar jeito Para quem não sabe Uma curiosidade apenas Tem duas furações Na cama Na maioria delas O fabricante fabrica Com o pé um pouquinho mais largo E faz duas furações Porque são duas medidas de colchão Um mais largo E um mais estreito Então já usa São 10 centímetros de diferença 5 centímetros aqui 5 no outro lado Essa de fora Colchão mais largo E a de dentro Colchão mais estreito Só por isso Eu tenho visto muito As pessoas que tem cama De madeira maciça Com a cabeceira No estilo colonial Ou provençal Jogando as camas fora E comprando cama De MDF Ou de MDP Para combinar mais Com os móveis Embutidos Com os móveis Planejados Porém você não precisa Fazer isso Basta fazer um painel Como este E cortar a cabeceira Da cama Que ela vai ficar Uma cama turca Sem cabeceira E você vai ficar Com um lindo painel Observe o corte Aqui foi feito um corte Tirei a cabeceira da cama E ela serve perfeitamente É muito fácil Basta ter um serrote Ou uma serra tico-tico Ou uma serra circular E fazer esse corte A cama não vai ficar fraca Vai ficar para sempre Se a barra da sua cama Não tiver mais conserto Ou você não quiser consertar Faça uma barra nova No vídeo que vou deixar aqui De como fazer uma cama reforçada Você aprende a fazer a barra da cama É muito fácil E você não precisa comprar uma cama nova Você gostou do conteúdo desse vídeo? Foi relevante? Se não é inscrito Se inscreva no canal Se é novato aqui Assista mais vídeos Assista mais Temos várias playlists Assista alguns vídeos nossos Para ver se você realmente gosta Do nosso canal E se inscrever Acione o sininho de notificações Um grande abraço